E já se passaram 18 anos desde que o Brasil conquistou o Penta Campeonato Mundial, após superar na decisão a Alemanha. De lá pra cá, a busca pelo Hexa tem sido a grande obsessão, mas o mais perto que a seleção brasileira conseguiu chegar foi em 2014, quando alcançou as semifinais, e o confronto contra a Alemanha, vocês já sabem de cor, como terminou. Nesse vídeo, você vai saber qual foi o último time defendido na carreira por cada jogador que esteve presente no Mundial da Coreia do Sul e do Japão em 2002. Só que, antes de mais nada, peça o seu like no vídeo pra dar aquela moral na divulgação, e a sua inscrição no canal, caso ainda não seja um inscrito. Feito isso, vamos ao vídeo. O goleiro Marcos foi titular em todos os sete jogos da vitoriosa campanha, tendo sido vazado quatro vezes. Homem de confiança de Felipão desde os tempos de Palmeiras, por toda a sua carreira, Marcos foi jogador do Alve Verde, tendo se profissionalizado em 1993 e se aposentado em janeiro de 2012. Convocado como o segundo goleiro para a Copa, Dida ficou todos os jogos na reserva de Marcos, e na época do Mundial, o arqueiro era jogador do Corinthians. Revelado pelo Vitória em 1993, Dida acumulou passagens por outros clubes do futebol brasileiro, além de uma extremamente vitoriosa pelo Milan, clube no qual defendeu por oito temporadas. Após deixar a Itália, jogou na Portuguesa, no Grêmio e no Internacional, clube que encerrou a carreira em 2015. Terceiro goleiro naquela Copa, Rogério Senna estava no mesmo nível de Marcos e Dida, e não há quem discorde que de goleiro, a seleção brasileira estava muito bem servida em 2002. Rogério começou a jogar futebol no Sinop do Mato Grosso, e após um ano já estava no São Paulo, onde jogaria por mais de 20 temporadas e se tornaria ídolo máximo da instituição. Sua última temporada foi a de 2015. Cafu disputou quatro Copas do Mundo, sendo titular absoluto em três delas, e em 2002 o jogador foi ninguém menos que o capitão e o responsável por erguer a taça do pentacampeonato. Revelado pelo São Paulo, o lateral direito também defendeu as camisas do Zaragoza, Juventude e Palmeiras, até se transferir para o futebol italiano, onde faria história. Jogou seis temporadas na Roma, equipe que defendia em 2002, e posteriormente se transferiu para o Milan, onde jogaria mais cinco temporadas. Deixou o rosoneiro em meados de 2008 e ficou um tempo parado, anunciando oficialmente a sua aposentadoria em 2010. Reserva de Cafu, Beletti em 2002 era jogador do São Paulo, e após a conquista do Penta, se transferiu para o futebol europeu. Ficou sete temporadas e meia no velho continente, onde vestiu as camisas de Villarreal, Barcelona e Chelsea, até retornar para o futebol brasileiro em 2010, assinando o compromisso com o Fluminense. Devido às seguidas lesões, pouco jogou no Tricolor, e em 2011 resolveu encerrar a carreira, mesmo após ter assinado o contrato com o Ceará, onde sequer conseguiu entrar em campo. Roberto Carlos esteve presente em três Copas do Mundo, sendo titular absoluto em todas elas. Na de 2002, o lateral esquerdo disputou seis jogos e marcou um gol contra a China na fase de grupos, sendo esse o seu único gol em mundiais. Revelado pelo União São João e com passagens por Atlético Mineiro, Palmeiras e Inter de Milão, em 2002 o jogador defendia o Real Madrid, clube no qual atuou de 1996 até 2007. Após deixar a Espanha, rolou por Fenerbahçe, Corinthians e Anzi da Rússia, onde se aposentou em 2012. Porém, em 2015, Roberto Carlos largou a aposentadoria e acertou por uma temporada com o Delhi Dynamos da Índia, onde também exerceu o cargo de treinador. Reserva de Roberto Carlos e na época jogador do Parma, Júnior iniciou a carreira do Vitória em 1993, e em sua única Copa do Mundo e em seu único jogo disputado, o jogador conseguiu balançar as redes, e o feito aconteceu na goleada de 5x2 sobre a Costa Rica na fase de grupos, quando ele substituiu o poupado Roberto Carlos. Após a passagem pelo Parma, o jogador em 2004 foi repatriado pelo São Paulo, equipe que defendeu por cinco temporadas, e além do Tricolor, onde conquistou muitos títulos, também jogou no Atlético Mineiro e no Goiás, tendo sido o Esmeraldino em 2010, o último clube defendido na carreira. O zagueiro Lúcio foi titular nos sete jogos do Penta Campeonato, e na época ele atuava no futebol alemão, onde defendia a camisa do Bayer Leverkusen. Revelado pelo Guará do Distrito Federal, e com passagem pelo Internacional, o jogador além do Leverkusen defendeu também o Bayer de Munique na Alemanha. Após cinco temporadas em Munique, foi jogar na Internacional, acumulando ainda uma passagem discreta pela Juventus, até retornar para o futebol brasileiro, onde acertou com o São Paulo. Também defendeu a camisa do Palmeiras, e entre 2015 e 2017 foi jogador do FC Goa da Índia. Em 2018, o Lúcio acertou com o Gama, onde só ficou quatro meses, e posteriormente foi contratado pelo Brasiliense, clube no qual encerrou a carreira em 2019, sendo o último dos jogadores do Penta a pendurar as chuteiras. Roque Júnior foi titular em seis dos sete jogos da campanha, ficando de fora apenas do confronto contra a Costa Rica, já que foi poupado. Assim como Marcos e Júnior, o zagueiro também já havia sido comandado por Felipão no Palmeiras, e a Copa de 2002 foi a única que o jogador disputou. Na época ele era jogador do Milan, e além do rosoneiro, o jogador no futebol europeu também defendeu as camisas do Bayern Leverkusen, Siena, Leeds United e Dysburg, até retornar para o Brasil em 2008, onde acertou com o Palmeiras. Nessa segunda passagem pelo Verdão, pouco jogou, e o último clube de sua carreira foi o Ituano em 2010. Edmilson podia exercer as funções de zagueiro e volante, e com essa polivalência foi titular em seis dos sete jogos da vitoriosa campanha. Marcou um golaço de bicicleta na goleada por 5 a 2 contra a Costa Rica, sendo esse o seu único gol em Copas do Mundo. Na época jogador do Lyon, Edmilson, que no futebol brasileiro teve passagem marcante pelo São Paulo, também defendeu as camisas do Barcelona e do Villarreal, até retornar para o Brasil em 2009 assinando o compromisso com o Palmeiras. Só jogou essa temporada pelo Albe Verde, retornando para a Espanha em 2010, onde atuou pelo Zaragoza. Em meados de 2011, ele foi repatriado pelo Ceará, sendo o Vozão o último clube defendido pelo pentacampeão. Revelado pelo Grêmio, Anderson Palga foi titular em dois jogos na Copa de 2002, tendo marcado presença nos duelos contra a China e Costa Rica. O zagueiro defendeu a camisa do Grêmio até julho de 2003, se transferindo logo em seguida para o Sporting de Portugal, onde atuaria por nove temporadas e disputaria mais de 300 partidas. Em setembro de 2012, o jogador retornou ao Brasil, firmando o compromisso com o Corinthians, e no timão, ainda deu tempo de ser campeão mundial naquele mesmo ano. Sem renovar o seu contrato para 2013, acabou optando por encerrar a carreira. Titular em todos os sete jogos, Gilberto Silva foi o homem da cabeça diária na vitoriosa campanha, tendo sido ele quem deu a assistência para Ronaldo marcar o gol da classificação contra a Turquia nas semifinais. Revelado pelo América Mineiro, na época o volante era jogador do Atlético, e após a conquista do Penta se transferiu para o Arsenal, onde jogaria por seis temporadas. Ainda defendeu a camisa do Panathinaikos da Grécia por dois anos e meio, até retornar para o Brasil, onde assinaria contrato com o Grêmio. Ficou um ano e meio em Porto Alegre, e em 2013 retornou ao Atlético Mineiro, sendo essa a última temporada e o último clube que defendeu. Na época jogador do Corinthians, Van Pedersen só entrou em campo apenas uma vez na Copa de 2002, e foi logo no jogo de estreia contra a Turquia. Bastante rodado, o volante iniciou a carreira no Vitória em 1992, e além do clube baiano, acumulou passagens por várias outras equipes do futebol brasileiro e do exterior, tendo como última temporada a de 2008, quando defendeu a camisa do Juventus da Moca. Cleberson foi uma das surpresas de Felipão na lista de convocados, depois de vir se destacando no Atlético Paranaense. O volante ficou os dois primeiros jogos no banco de reservas, e a partir das quartas de final contra a Inglaterra, ganhou a titularidade e teve grande atuação na finalíssima contra a Alemanha. Em 2003, ele foi atuar no futebol europeu, assinando o contrato com o Manchester United, mas por lá teve passagem discreta, se transferindo posteriormente para o Besiktas da Turquia. Em 2008, foi repatriado pelo Flamengo, e além do rubro negro, também defendeu mais uma vez o Atlético Paranaense e o Bahia. Entre 2013 e 2016, ele atuou no futebol dos Estados Unidos, defendendo as camisas do Philadelphia Union, Indy Eleven e Fort Lauderdale Strikers, onde encerrou a carreira em 2016. A princípio, o Ricardinho ficaria de fora da disputa da Copa de 2002, mas devido à lesão de Emerson, ele foi chamado para substituir o então capitão. Na época, ele era jogador do Corinthians, e dos sete jogos disputados pela seleção brasileira, ele entrou em campo em três, todos eles vindo do banco de reservas. Depois do Penta, ele deixou o Timão e foi jogar no São Paulo, acumulando ainda passagens por Santos, Besiktas, Atlético Mineiro, entre outras equipes. E a última temporada que o jogador atuou foi a de 2011, quando defendeu a camisa do Bahia. Juninho Paulista foi titular nos quatro primeiros jogos do Brasil na Copa, porém, a partir das quartas de final contra a Inglaterra, ele foi barrado dando lugar para Cleberson. Revelado pelo Ituano, e com passagem vitoriosa por São Paulo e Vasco, em 2002, Juninho defendia a camisa do Flamengo, e pouco tempo mais tarde, após deixar o rubro negro, foi atuar no Middlesbrough da Inglaterra, clube que já havia defendido anteriormente. Ainda jogou pelo Celtic, até voltar para o Brasil em 2005 para jogar no Palmeiras. Em seu final de carreira, ele ainda defendeu o Sydney da Austrália, e o Ituano, clube que se aposentou em 2010. Mais jovem de todo o elenco pentacampeão, o meia-atacante Kaká, na época com 20 anos, só entrou em campo na partida em que o Brasil venceu a Costa Rica por 5x2, quando saiu do banco de reservas e substituiu o Rivaldo. Alçado ao time de cima do São Paulo um ano antes, o jogador ficou no Morumbi até 2003, quando foi vendido ao Milan, clube que teve passagem extremamente vitoriosa e que também atingiu o auge da carreira. Ainda jogou no Real Madrid, mas na Espanha não foi tão feliz como na Itália, e nos últimos anos de sua carreira, ele ainda jogou mais uma vez no São Paulo e atuou três temporadas no Orlando City dos Estados Unidos, tendo como último ano de sua carreira o de 2017. Ronaldinho Gaúcho em 2002 tinha apenas 22 anos de idade, e dos sete jogos do Brasil no Mundial, o meia-atacante marcou presença em cinco, todos eles como titular. Revelado pelo Grêmio e na época jogador do Paris Saint-Germain, R10 em 2003 foi vendido ao Barcelona, mudando completamente o clube de patamar com a sua genialidade e alegria em jogar futebol, sendo por duas vezes eleito o melhor jogador do planeta. Além do Barça, também atuou no Milan, e em 2011, após dez anos no Velho Continente, ele retornou ao Brasil para jogar no Flamengo. Ficou apenas um ano e meio no Rubro Negro, e entre 2012 e 2014 teve uma passagem bem-sucedida pelo Atlético Mineiro. Ainda jogou no futebol mexicano, onde vestiu a camisa do Querétaro, e a última equipe que defendeu oficialmente foi o Fluminense em 2015. Rivaldo foi um dos principais jogadores na conquista do Penta, já que o atacante, na época defendendo o Barcelona, foi titular em todos os sete jogos e colaborou com cinco bolas na rede. Bastante rodado no futebol brasileiro e do exterior, o Pernambucano, que em 1999 foi eleito o melhor do mundo, em seus últimos anos de carreira defendeu clubes como São Paulo, São Caetano e Mojimirim, onde também exerceu o cargo de presidente, e o último ano em que ele atuou profissionalmente foi o de 2015. Assim como Rivaldo, Ronaldo foi de fundamental importância para a quinta estrela no manto canarinho, já que foi dele os dois gols da vitória sobre a Alemanha na decisão. Na época, o fenômeno era jogador da Internacional de Milão, e pouco tempo antes havia se recuperado da grave lesão no joelho. Após o Mundial, ele deixou a Itália e acertou com o Real Madrid, clube que defendeu por quatro temporadas e meia, e após deixar a Espanha, assinou o contrato com o Milan. Em seu retorno à Itália, Ronaldo sofreu com lesões, e no final de 2008, surpreendentemente o Corinthians anuncia o jogador como grande reforço para o ano de 2009. Lutimão teve passagem vitoriosa, mas também teve de conviver com lesões, e o último ano em que ele atuou foi o de 2011. Denilson foi o 12º jogador de Felipão naquela Copa. Afinal de contas, o atacante entrou em campo em cinco jogos, todos eles vindo do banco de reservas. Revelado pelo São Paulo, Denilson em 2002 era jogador do Betis da Espanha, e além do clube, também jogou no Bordeaux da França, no Alnácer da Arábia Saudita e no FC Dallas dos Estados Unidos, até retornar para o futebol brasileiro em 2008 para defender o Palmeiras. Só ficou uma temporada no Verdão, e nos últimos anos de sua carreira, ele ainda defendeu o Itubiara de Goiás, o Aipong do Vietnã e o Cavala da Grécia, tendo sido o ano de 2010 o último de sua carreira. Dos sete jogos do Brasil naquela Copa, Edilson marcou presença em quatro, sendo que dois foram como titular. Na época, o atacante defendia a camisa do Cruzeiro, e após o Mundial, foi atuar no futebol japonês. Em 2003, ele retornou ao Flamengo, e em 2004 foi atuar no Vitória. Nos últimos anos de sua carreira, ele ainda defendeu as camisas do Vasco, do São Caetano e do Bahia, onde se aposentou em 2010. Porém, em 2016, ele resolveu voltar atrás e aceitou uma proposta do Taboão da Serra de São Paulo para disputar a quarta divisão do Estadual, sendo essa oficialmente a sua última temporada. Luizão disputou dois jogos naquela Copa, e ambos foram contra a Turquia, sendo que no primeiro válido pela fase de grupos, ele abusou da malandragem e cavou um pênalti inexistente que deu a vitória para o Brasil. Revelado pelo Guarani e bastante rodado no futebol brasileiro, o atacante na época defendia a camisa do Grêmio, e os últimos anos de sua carreira foram no futebol de São Paulo, onde defendeu o São Caetano e também o Guaratinguetá, tendo sido a temporada de 2009 a sua última. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Dona marcha noveco. Não esqueça de deixar o meu link Todos vocês já monitoram